Música Salve, salve família, Pectrona Voice trazendo um vídeo novo pra nós E hoje estamos aqui no MediAlt, cara Pra mostrar aqui o somzão que o RMR instalou aqui no meu carro, parceiro O RMR colocou lá um somzão no carro dele e eu falei, pô mano, instala ali no meu ali Aí eu fiz aqui uma plotagem pesada, instalou aqui dois subwoof aqui no fundo Mais essas boquinhas aqui na lateral aqui, tá ligado? Com painel de LED aqui na lateral pra mostrar aqui as batidas do grave, parceiro E mano, ficou muito chave, velho Vou dar ligada aqui pra vocês verem, vamos parar ali na frente do parquinho Pra vocês verem a potência do grave do moleque aqui, parceiro Tá forte demais Eu tenho um plano Com o Bugatti e o Bambu do Cristiano E eles vão dizer que esse pretinho tá traficando Fique jogado caro com jeito de amar O tempo fecha com a cuspe Arranha, ela se passa no bonde Várias gostosas Na garupa da sebeca E tudo funk Respeita carai A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL